A Máquina Snackers TV, o orgulho dessa frente, apresenta, papo cabeça Deixa infectar não E aí, buceta, tranquilo? Tranquilão? E aí, dá pra onde, Ti? Ah, jureta? Ah, jureta? Malhar meu, velho, malhar, o negócio malhar E aí, buceta, de boveira mesmo, fio? Ah, jureta? E aí, já é, já é? Ah, lá no J? Ah, tá!